Pro final de semana já fica bacana Finalizei mais um hit na Sagacidade Mantendo a humildade Esses são os meus requintes Procurando sempre fazer o bem Independente de qual for a sua realidade Foco na missão pra progredir E ir além Não falando a mentira Só falando a verdade Vai, vai pilotando a naveira Linda de cor de madeira Só pegando as mais topas lindas de Paris Mas não perde o foco e a receita Se não atura respeita Voando sobre as levadas prazer DJ Yuri Martins Vai, vai pilotando a naveira Linda de cor de madeira Só pegando as mais topas lindas de Paris Mas não perde o foco e a receita Se não atura respeita Voando sobre levadas prazer DJ Yuri Martins DJ Yuri Martins Pro final de semana já fica bacana Finalizei mais um hit na Sagacidade Mantendo a humildade Esses são os meus requintes Procurando sempre fazer o bem Independente de qual for a sua realidade Foco na missão pra progredir E ir além Não falando a mentira Só falando a verdade Não falando a mentira Só falando a verdade Vai, vai pilotando a naveira Linda de cor de madeira Só pegando as mais topas lindas de Paris Mas não perde o foco e a receita Se não atura respeita Voando sobre levadas prazer DJ Yuri Martins Vai, vai pilotando a naveira Linda de cor de madeira Só pegando as mais topas lindas de Paris Mas não perde o foco e a receita Se não atura respeita Voando sobre levadas prazer DJ Yuri Martins DJ Yuri Martins Vai, vai pilotando a naveira Linda de cor de madeira Só pegando as mais topas lindas de Paris Até a próxima